Olha o Zé! De volta com mais um vídeo, malta! E Zé, desta vez os Zés regressaram a VOB! Finalmente! É verdade! Então foi pedido pelo... Foi pedido, foi pedido pelo... Digo já, pelo António Suant, um 54 vídeo. Exatamente! Que nos avisou que VOB já tinha lançado o Mighty Azulant, mas com os lyrics oficiais. Exatamente! Com onde já tínhamos reagido a este som, mas vamos deixar aí. É verdade, vamos deixar aqui alguns. Vamos repetir este som novamente, mas desta vez com os lyrics oficiais da banda. Exatamente! Como foi pedido também por um de vocês e alguma coisa recente da banda, dos Zés que já quiseram reagir a este som. Por isso é... Vamos lá! Quer falar do funk se diz a mais, pessoal? Inscrevam-se no canal! E não se esqueçam, deixem like, partirem o vídeo, vocês já sabem como é que é e... Se inscrevam os Zés nas redes sociais, Facebook, Instagram e Malta. E por isso Zé! Vamos lá! Vamos! Vamos a VOB porque eu estou fechendo! É saudades, pessoal! Tente saudades de volta! É verdade! Também eu! Vamo lá! Até já! Que NÃO VOS ÉS! Cá estamos então de volta, pessoal! Vamos então para a melhor parte do vídeo, não é? É isso! É para a melhor parte do vídeo! É sempre uma música, como vocês achavam! E pronto! Desta vez vocês vão ver! Já estamos preparados! Não é preciso falar nos meus desta vez! Preciso! Pessoal! E Zé! Não vamos perder mais tempo! Não é? Vamos ao vídeo, malta! Vá! Música 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 Desculpa parar Zé, eu sei que tu não gostas, que eu pare Zé, eu sei que tu não gostas, mas malta, vocês, é assim, nós já tínhamos rigidez de som, etc, etc. É malice, nada, mas sim, certo. Eu sei que tu ias dizer isso, eu já sabia, eu já sabia, mas pronto, é assim, parece-me que esta versão está com mais bem misturada, até a impressão minha. É impressão minha, mas parece-me, está-me a soar bastante bem esta música, pessoal, já tínhamos rigido. Eu curto, eu curto, é o princípio, aquele baixo, então logo ali, no final Zé, muito bom, muito bom. Gosto do groove, do baixo, das visitadas, que fizeram uma música, que é um groove muito, muito fixe, não é? Exatamente, e mais uma vez, isto aqui é como se estivesse a pular um pedaço de terra, que todos poderiam ser tudo bom, mas desde que fosse humano, que não houvesse maldades, entre outras coisas. Exato. Por isso é que eu também curto bem as letras também da banda. É verdade, eles sabem que elas têm letras bastante interessantes, isto também é uma das coisas que se calhar nos agarrou também tanto a vogue, não só o nível musical, como é óbvio, mas também o nível de letras, elas são muito expressivas, falam de tudo, da atualidade, da cena política, etc. Não têm medo de dizer as coisas, é uma coisa que os gestos gostaram bastante em vogue. Agora tens o exemplo, tens o exemplo de Escova Tata em Compensa, é a Noble. A Noble, exatamente, nós também regimos, exatamente, também, exatamente. Mas no geral, elas nas músicas, quase todas, acho que é rara a música e que a letra não tem, elas não passem uma mensagem através da letra, percebes, elas têm sempre uma mensagem importante para passar e isso é sempre bom. Amo as Guerreiras Fantásticas, é sempre bom lembrar este som porque é um dos sons que eu gosto de vogue. É verdade, eu também. É um espetáculo. Por isso, acho que não é nada a dizer, a gente já sabe que estas meninas têm um potencial muito bom e que está em crescimento e que continuam a crescer e que estão aos zeros para apagar. Exatamente. Por isso, voltar um pouquinho para trás. Exatamente, exatamente. Pegas um espaço. Vamos lá, pessoal. 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 É o vídeo, muito bom. Mais uma vez vogue, nunca desilude. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. É assim, mais uma música de VOG, por acaso é como estavas a dizer bem, é uma das minhas músicas favoritas também, concordo contigo, Mighty Island, grandes sons, é grande sons. Porque é o teu vídeo, este vídeo está muito bem feito, muito bem feito. E já se repararem, é típico, cada banda tem o seu dedo de notas. Eu só de ouvir esta música sabia que era VOG, o groove, a música, o estilo delas mesmo, dá para perceber que é VOG que tem o dedo de VOG logo lá. E os Jens gostam muito deste estilo, é muito fixe, é aquela cena catchy, o groove delas é muito fixe, adoro. Mais um grande son de VOG, mais um... Por isso, já sabem, VOG não está esquecido, ainda temos mais coisas atrás para ver de VOG. É verdade, pessoal, não está esquecido, temos a nossa lista, vamos continuar a fazer mais coisas, mas decidimos passar já à frente com as de som, porque era mais recente e está no canal delas, por isso. Malta, é isso, é o vídeo, não sei se quiser acrescentar mais alguma coisa. Já sabe. Não espero para o próximo vídeo, porque lá também não, VOG não está esquecido. tchau! Tchau.